Tá na cara Te avisei que era tudo tolice, não me procure mais Amor não se compra em bodega, se compra não presta Esse amor aqui, baby, você perdeu, não quero mais ouvir conversa Pra mim é o bastante, eu não sou a mesma que eu era antes Já me cansei de vez, não te quero de volta, aceita ser fez Já me cansei de vez, não te quero de volta, aceita ser fez Tá na cara, você tá tão ausente, você tá diferente, dá pra perceber Já não tem mais conversa, você sabe o que faz, depois não se arrepende e venha correndo atrás Te avisei que era tudo tolice, não me procure mais Amor não se compra em bodega, se compra não presta Esse amor aqui, baby, você perdeu, não quero mais ouvir conversa Pra mim é o bastante, eu não sou a mesma que eu era antes Amor não se compra em bodega, se compra não presta Esse amor aqui, baby, você perdeu, não quero mais ouvir conversa Pra mim é o bastante, eu não sou a mesma que eu era antes Já me cansei de vez, não te quero de volta, aceita ser fez Já me cansei de vez, não te quero de volta, aceita ser fez Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto